Oi crianças, vocês sabem quem é essa moça? Não, ela se chama Mercedes Batista, considerada a primeira bailarina negra brasileira. Há muitos anos, em 1921, nascia Mercedes. Sua mãe era costureira e com isso ganhava o sustento de toda a família. Mudaram-se para o Rio de Janeiro, ainda jovem. Nessa cidade, ela estudou na escola municipal Homem de Melo e exerceu muitas funções, inclusive na bilheteria de cinema. Mercedes sonhava em ser dançarina. Ela estudou com Eros Volúcia e Yuka Lindeberg. Num concorrido concurso, em 1948, Mercedes foi aprovada para compor o Corpo de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas foi convidada para poucos espetáculos. Vocês acham que isso a abateu? Durante esse tempo, a bailarina realizou inúmeras apresentações junto ao Teatro Experimental do Negro e militou em reconhecimento aos artistas negros. Nos anos 50, a jovem balarina, numa disputa acirrada, foi escolhida para estudar na companhia da norte-americana Catherine Duran. Ao retornar ao Brasil, ela montou sua própria companhia, batizada de balé proclórico Mercedes Batista, que revelou grandes artistas. Na década de 60, Mercedes foi convidada a criar uma ala de passo para a escola de samba Salgueiro, que se sagrou campeã. Ela viajou diversas vezes, contando a nossa cultura afro-brasileira. Em seus espetáculos, Mercedes trabalhava a religião africana e suas vertentes, sendo bastante requisitada pela TV, jornais e revistas da época. Mercedes se tornou uma exigente professora. Suas alunas praticavam muito. Na década de 80, a nova formação do balé proclórico da Mercedes montou espetáculos maravilhosos, como Visita de Oxalá ao Rio Xangô e Mondongo. Em 83, ela aposentou-se. Na década de 90, a artista foi homenageada em vários eventos públicos, devido a sua contribuição ao Carnaval Carioca e a cultura brasileira. Em 2000, ela recebeu uma homenagem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E também teve um filme gravado em 2006, que se chama Balé Pé no Chão, a dança afro de Mercedes Batista. Até estátua ela tem para homenageá-la. Foi ou não foi uma grande contribuição para a cultura brasileira em crianças?